Olá pessoal, tudo bem? Então estou trazendo aqui uma novidade para vocês da Proese Seria essa luminária decorativa de LED É bem bacana, bem interessante e bem prática Vou abrir para mostrar para vocês como funciona Ela é bem portátil, mais ou menos uma palma da mão Toda em LED Acompanha dois ímãs aqui Caso você queira pendurar em geladeira Ou então em alguma superfície que pegue o ímã Acompanha também um velcro Se vocês quiserem colocar em alguma superfície Esse velcro aqui que vem separado é bem bacana Vem com uma colinha meio que de uma dupla face Caso você queira colocar em algum lugar A ligação dela é com três pilhas palito Então a gente vai colocar aqui três pilhas para fazer um teste Para mostrar para vocês Está aí uma luminária bem bacana Ela é bem forte, se você não consegue olhar diretamente para o LED Bem legal para você decorar o ambiente Ou até mesmo para colocar na sua bancada de trabalho Um aparelho bem bacana Você pode estar conferindo ela no site da Proese Proese.com.br E digitando no campo de busca Luminária decorativa Vai te jogar direto para ela, certo? Um abraço, até a próxima!